O que você escolherá, eu vou escolher matar Você não entende, por isso que seu fizer não convém, não tá bem Como é que eu tô acelerando, parceira, você não consegue Por isso que eu tô a mais de cem Mano, você não tá bem Por isso que eu tô a mais de cem Hoje eu tô me sentindo até o Igor Guimarães Porque eu tô perguntando, prefere pê-pê ou neném? Ei, eu voltei do RJ, fui campeã na CDD aí, na moral Você tá aceito, eu tô no rique do RJ, eu tô mil grau Ei, pega essa vida meu moro, você tá pensando que você é quem? Tá ligado? Hoje só tem app, esquece da neném Da hora que você veio de fora, só que eu tô representando Porque eu vivo na minha cidade, no RJ você ganhou a batalha Troque na batalha do 9 é só primeira fase Ai, então você não me cansa, na verdade por isso que agora você tá aqui a LIAB No RJ você conseguiu ser campeão Porque seu destino no OS sempre vai se perder Cala a boca, seu otário Eu quero ver você me tirar Corre meu trem, eu tô nesse correr A maior tempo, hoje eu vou te colocar no seu lugar Putz não, otário, me respeita Mano, tá ligado que eu só faço a otário, vou então você aceita Ai, você não me entendeu Você tá com nojo, então toma o encob Realmente eu tô no meu lugar Batalha do 9 fazendo hip hop Acho que você não pega a visão Por isso que agora com você eu me acostumo Você não é muito diferente de um policial Porque fala que meu lugar é boca de fundo Não, 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 não Ei, fecha com os meus Você tá fazendo hip hop Quatro anos rimando sem holofote em São Mateus Pega essa fita meu mano Tá ligado que eu falo na moral Qual foi que você quer me tirar agora há 3 anos Tuta que eu tive no atletivo estadual Nossa Família, vou pedir mais uma vez só Faça o barulho pra essa batalha Visão mesmo Por ordem de quem terminou Quem terminou foi PP à minha esquerda Quem acha que PP foi campe... Merece o primeiro round, faz barulho Diferentemente do diferenciado Quem acha que B13 merece esse primeiro round, faz barulho B13 PP Pô, coitado PP, bom asilo Tudo que vai Pelo bolsineiro Pelo bolsineiro A gente pega quem tá me bebendo A gente tá on Mas eu te amo Em qualquer maneira Eu te amo Eu te amo Em qualquer maneira Eu te amo Ei, geral como o Brasil vai na moral mesmo, pô Vai matar ou vai E não importa qual é o vício Tu vai ter que amassar Vai matar ou vai morrer E não importa qual é o som Vocês vão vir de mim entender Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E pelo gol, gol, gol Caralho E na hora é caralho E na hora é caralho E na hora é caralho Ei, eu não li tanto a punchline Num improvisado que o Menor do Noron Ficou até de noteado Bagulho é muito doido, mano Isso é rap, eu rimo no trap Mas também rimo no boom rap Mas você entende por isso, se é vacilou Ele ficou de noteado, sinto muito Porque eu não Você não me entendeu Essa daqui é verdade Eu não tô de noteado Eu tô pronto pro ataque Ei, mano agora não se esqueça Você não ficou de noteado Ficou com 5 estrelas na cabeça Bagulho é muito doido Tá sem lei Tá ligado que o S é minha lei Na verdade o S é sua lei Das 5 estrelas é a do Brasil Porque eu tô esperando a 6 Você não me entendeu É vacilou Tipo o Brasil Hoje é pra ser hexa O campeão Pra mim você é um cuzão Eu sou PPI Internatural É 7 a 0 nos alemão Bagulho é muito doido Essa daqui é convicção Eu fecho com o certo e você não Mas você não entendeu Por isso, se é comum É 7 a 0 Mas você se fudeu que retou 1 Acho que você entendeu Por isso, é vacilou Olha o meu tom de pele Fala se eu sou alemão Uuuu Terceiro 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 Carulho pro Terceiro O meu lado Pessoal mesmo Aí, direita o DMC, então vamos pra votação, parceiro Por antes, quem finalizou, quem finalizou foi o B3 ao meu lado Levanta a mão pra B3 que acha que merece terceiro round na casa, tá ligado? Vamos no visual primeiro Visual abaixo, pode abaixar Vamos para a PP Visual, PP 2x0, próxima fase